Fim da pista de atletismo do Engenhão é discutida em reunião na Assembleia. Plenário aprova criação de campanha para conscientizar a população sobre o câncer de ovário. E o projeto Viva o Compositor Brasileiro leva show do cantor e compositor Buchecha ao Palácio Tiradentes. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O presidente da Lerge, deputado André Siciliano, recebeu nesta quarta o presidente do Botafogo para discutir a possibilidade de acabar com a pista de atletismo do Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão. Além deles, estiveram presentes parlamentares da Lerge e da Câmara Municipal e o ex-atleta olímpico Robson Caetano. Inaugurado em 2007, o Engenhão foi concebido como Olímpico, ou seja, foi construído para os Jogos Pan-Americanos daquele ano, para as provas de atletismo. John Textor, investidor americano que comprou o futebol do clube, quer acabar com a pista e aumentar a capacidade do estádio. A possibilidade de um acordo que o Botafogo possa financiar a própria pista do estádio Célio de Barbos, que aí a gente ganha uma pista, a gente não perde uma pista. Então, de pronto, o Botafogo se mostrou muito interessado nesse acordo e a gente vai construir esse acordo, não tenho dúvida. O acordo é exatamente esse, de a gente arcar com os custos da pista, que é algo em torno de 9 milhões, segundo o Sobre aqui, e eles, o Estado, arcaria com o restante da reforma do Célio de Barbos. O presidente do Botafogo foi uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa que entendeu a proposta nossa. Ninguém aqui quer prejudicar o Botafogo, pelo contrário, nós queremos ajudar o Botafogo. Agora, não dá para a gente acabar com uma pista olímpica da noite para o dia, a gente tem que buscar um entendimento. Porque a comunidade do estádio foi construída com dinheiro público. A gente marcou essa reunião, tiramos de pauta o que seria votado hoje, a comunidade do atletismo possa usar a pista auxiliar, que é a pista de aquecimento, que até então, desde quando foi inaugurado, nunca pôde ser usada. E o Botafogo assumiu um compromisso de reformar a pista do Célio de Barbos e nós aqui na Alerje darmos os recursos para reformarmos o estádio Célio de Barbos. A comunidade do atletismo não gostou da ideia do Botafogo acabar com a pista, mas concorda com o entendimento para a volta do estádio Célio de Barbos. Se você perguntar como atleta, como ex-atleta, claro, contrário ao término da pista, ao término de acabar com a pista. Mas eu acho que nós temos que entrar no entendimento e tentar entender que o esporte, ele de uma maneira geral, ele está crescendo, ele está vislumbrando novos horizontes. O Botafogo, quando se instalou no Nilton Santos, ele assumiu uma responsabilidade que, de certa forma, ela é para que melhore as condições para o futebol. Mas nós temos que entender também que o atletismo perdeu em muito, por exemplo, quando o Célio de Barbos deixa de existir e quando agora você começa a cogitar a possibilidade de acabar com a pista do Nilton Santos. O presidente da Alerje, André Siciliano, se comprometeu em realizar audiência pública daqui a 15 dias para tratar do assunto. O Rio de Janeiro pode ter que promover campanhas de conscientização sobre diagnóstico e tratamento do câncer de ovário. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado nesta quarta pelo plenário. Veja como foram as votações com o repórter Rafael Dias. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram a proposta apresentada pelo presidente da Alerje, deputado André Siciliano, que autoriza o Estado a rever o incentivo fiscal concedido a empresas interessadas em patrocinar eventos culturais e esportivos. Pela lei em vigor, as empresas podem descontar até 3% do ICMS recolhido em cada período para apoiar eventos deste tipo. O parlamentar quer flexibilizar esse limite para até 10% do valor do imposto devido e incluir empresas de pequeno e médio porte, com receita operacional bruta de no máximo 4,8 milhões de reais. O texto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Hoje só as grandes empresas, as grandes distribuidoras de energia ou mesmo as empresas de telefonia financiam a lei cultural via ICMS. Então a gente está querendo democratizar para que outras empresas também possam fazê-lo. Eu não tenho dúvida, nós vamos avançar, na próxima semana voltaremos em segunda discussão o projeto. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha estadual de prevenção e combate ao câncer de ovário. O objetivo é levar informações à população, promovendo ações de conscientização que possam facilitar o diagnóstico da doença e reduzir a mortalidade. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. O câncer de ovário é algo frequente na vida da mulher, mas é pouco comentado. Então, fazendo essa campanha, essa prevenção, podemos através de exames, de políticas públicas, fazer com que essa doença, essa enfermidade que vem fazer parte da vida da mulher, venha diminuir e venhamos vencer, trazendo uma saúde e uma qualidade melhor de vida para todas as mulheres. Já a deputada Tia Ju pede a criação de centros de referência da juventude no Estado. Estes centros vão realizar atendimento para jovens de 15 a 29 anos em tempo integral, com a oferta de cursos de qualificação profissional e atividades esportivas e culturais. A proposta recebeu três emendas. O que a nossa juventude está precisando de verdade é referência. E tendo um centro de referência, onde eles encontrarão essa relação estudo, trabalho, qualificação, esporte, lazer, até o apoio psicológico e de encaminhamento, é tudo o que eles precisam para começar a seguir a sua vida profissional e continuar estudando. Então, eu acho que vai ser muito importante ter esses centros de referência todos desenhados, com tudo o que a nossa juventude precisa ali dentro. Na primeira sessão extraordinária, o deputado Jorge Felipe Neto apresentou proposta para incluir o município de Guapimirim no rol dos municípios, que tem garantidos por lei tratamento tributário especial de ICMS. O objetivo da proposta é reduzir as desigualdades regionais do Estado para estimular o crescimento econômico através do incentivo à instalação de novos polos industriais. A proposta recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. E pode ser criado no quadro de pessoal da área da saúde do Estado o cargo de técnico em imobilização ortopédica. Dentre as atribuições para o cargo está a comprovação de diploma de habilitação profissional expedido por escolas técnicas em imobilizações ortopédicas registradas em órgão competente. O texto assinado pelos deputados Bebeto, Carlos Macedo e pelo ex-deputado Zito foi aprovado em primeira discussão. A deputada Lucinha apresentou proposta com uma série de determinações a serem cumpridas por empresas que invasem, industrializem e comercializem água mineral. Critérios quanto à vedação das garrafas, a reutilização das embalagens retornáveis, especificações de rótulo e até o tipo de material plástico permitido para a fabricação das embalagens estão descritas no texto. Segundo a parlamentar, a proposta busca combater a comercialização ilegal e clandestina de água potável e de promover a segurança alimentar da população. A matéria aprovada ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. Na segunda sessão extraordinária do dia foi votada a proposta da deputada enfermeira Regiane que determina que os períodos de intervalo intra-jornada, horário de almoço e jantar de profissionais da saúde obedeçam a critérios de revezamento que mantenham no mínimo 80% de toda a equipe médica em atividade. O texto também prevê a aplicação de multas às unidades que descumprirem a norma. A matéria recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. A deputada Mônica Francisco quer implementar no currículo das escolas públicas da rede estadual a educação climática. A matéria abrangerá, dentre outros aspectos, os seguintes tempos. Aquecimento global, sustentabilidade, biodiversidade e alterações ambientais. Justiça climática, povos originários, história dos movimentos climáticos, poluição, integridade da biosfera, entre outros. O texto autorizativo foi aprovado em primeira discussão. A importância disso ser uma matéria transversal, ou seja, que esteja em todas as disciplinas da escola, desde a mais terra à idade, é fundamental para criar já na criança, no adolescente e no jovem uma consciência climática. A terra já aumentou 1,2 graus, isso é perigoso, morre peixe, diminui a possibilidade de alimento, isso impacta na vida das pessoas. A gente viu agora o que aconteceu em Petrópolis, com as tragédias, morreram mais mulheres, mais mulheres negras, jovens e adolescentes. Então, quando você faz isso, uma educação que constrói, constitui a forma de ser das pessoas, desde a escola, você muda a história de todo mundo. E o deputado Marcos Miller quer incorporar ao quadro da Polícia Militar todos os remanescentes dos corpos de bombeiros municipais do estado do Rio de Janeiro. Os servidores poderão atuar nas áreas administrativas, áreas ambientais, serviços sociais, infância e juventude, prevenção, socorros e resgates marítimos, aéreos e florestais, que, segundo o autor do projeto, estão carentes de pessoas qualificadas. A matéria aprovada ainda retorna para a segunda discussão. E nesta quinta-feira, o projeto Viva o Compositor Brasileiro leva ao Palácio Tiradentes o show do cantor Buchecha. O evento, que vai acontecer no plenário Barbosa Lima Sobrinho, começa às sete da noite com entrada franca. A distribuição de senhas começa às seis da tarde e o número é limitado. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho